Adeus galera, amo você Meu Deus, você tá vendo? Já tá vendo? Já tá vendo? Fala galera, aqui quem fala é o PEC Seja bem-vindo a mais um vídeo de Minecraft aprisionados Junto com o moço Mike Mike Junto com o moço, o JV Junto com o Feu Batista Ai, o que aconteceu aqui dentro? Batista tá fazendo aqui Ai, Batista O que eles estão fazendo aí embaixo? Não, ai meu Deus do céu É pra esconder o seu, só que o JT que eu vou pra baixo Eu quero aqui embaixo Desculpa, eu tô no túmulo do Toval St E bom galera, seja bem-vindo ao quinto episódio Como vocês sabem, no último episódio a gente encontrou uma cratera gigantesca Cheia de minérios e cheio de mobs Que a gente tem que explorar ela A gente vai explorar ela nesse episódio No caso, e torcer pra achar diamante lá Mas por enquanto, todo mundo vem aqui pra cima A gente descobriu uma coisa bem interessante Com a ajuda de vocês no comentário E a gente também acabou percebendo também Que quando a gente cresceu o mapa pros lados Acabou liberando uma zona do mapa ali Que tinha alguns blocos Que eram alguns itens necessários pra fazer alguns monumentos O Batista Ali, aqui ó, onde o Batista tá subindo, moço Ali ó Credo, sim, eu não vi não Sim, então O que acontece? Eu peguei ali, mas se não me engano Ali tinha um white standard clay Ou a light gray standard clay Eu acho que a light gray Tá afogando as galinhas Meu Deus, tá afogando as galinhas Meu Deus, Matista, tá matando elas Tá afogando as galinhas Não, as galinhas não Quer saber, eu vou pular Segura a galinha, segura uma, Peck Segura uma Segura uma Vou segurar em uma Nossa, pulei Meu Deus, que loucura Que vocês tão fazendo aqui? Mas então, galera O que acontece? A gente pegou duas cores Que são necessárias pra fazer algum monumento É, abrindo o mapa Então a gente vai fazer E vai colocar esses monumentos Vai terminar eles Pra ver qual item que a gente vai ganhar Como vocês sabem A cada monumento que a gente ganha A gente ganha algum item aleatório Seja ele bom ou não Ok? É verdade Então Moço, você aceita um pedaço de leite? Antes de aceitar Obrigado, moço Pelo pedaço de leite Ué, obrigado Pode fazer um tim-tim? Chupa o leite Chupa o leite Pode chupar o leite Ah, uma coisa também, moço Agora que eu lembrei A galera pediu Pra eu tirar a texture pack Porque eles disseram que a texture pack Resolve o problema de bug Na coisa E, tipo, ele resolve Mas a galera continua como o Steve, entendeu? O problema é esse Ah, mas resolve? Então deixa eu tirar Então Não aparece um Mas eu gosto de alta textura Que deixa as coisas mais vivas Eu prefiro Ah, não Não, eu deixo mais bonito Minha alta texture pack Sim, então Por isso eu vou continuar usando a faithful E a modificada lá que eu uso Pra ficar mais bonitinho o jogo Mas eu tirei aqui Ficou feio Eu tenho que usar a faithful Então a faithful fica mais bonito Então Batista, cadê você? Bom, galera, voltamos Então vamos lá A light grey stand clay Eu vou colocar aqui, ó Que é nesse lugar Peraí, peraí, peraí Eu vou, eu vou Vamos ver o que que deu Vamos ver o que que deu Vamos torcer a fazer uma coisa boa Vai Vai Nossa Spawnou dois lobinhos Dois lobinhos Olha aí Eles já foram Meu Deus Não, não Eu tenho osso Meu Deus Peraí, esse aqui é o maluco diferente, ó Gente, não dá uma cachorra na Earth 20, não? Ah, não Tem um cachorro diferente, Mike Eles são bravos, eles são bravos Bom, galera, a única coisa que sobrou dessas incríveis ovelhas que lutaram até o fim Foram esses locos aqui, infelizmente Fizendo nada Fiz depois Não, para Pra matar a gente afogada, eles merecem Agora eu vou colocar, vai Batista, coloca a Brown lá embaixo Eu vou lá Bota o Chris Brown Fica em cima aqui E vamos ver o que vai acontecer Meu Deus Surgiu uma cara Isso aqui eu já tenho já Surgiu duas Ó, duas vacas, isso é ótimo De novo? De novo não, isso é bom Deixa eu apresentar meus amigos lobo aqui Bota a gente lobo aí, pra gente comer Vamos alimentar, vamos alimentar a família lobo Vou abrir um buraco Vou sacar o ovo lá Não, come, vai, vai, alimenta, alimenta Come, come, come Come Meu Deus Não quer comer não Eu imagino o que a vaca deve estar pensando agora, meu Deus Verdade Eu acho que a vaca deve estar pensando no certo momento Ah, é, mas então galera Vamos continuar então A gente pegar os ativamentos O nosso objetivo nesse episódio é achar um diamante Se puder até achar três Porque se a gente achar um diamante A gente ganha um ativamento E dar um diamante pra um amigo É um outro ativamento Então se a gente achar diamante Já são dois ativamentos Já que é certeza Que vai liberar já pra um baú Que tem lá em cima Então a gente só precisa ir lá pra baixo Pra procurar os diamantes naquela cratera Ah, meu Deus Eu sou muito bicho Mas antes Antes da gente ir lá O Mike tem uma ideia Pra gente poder avançar, né Mike Lá naquele buracão Vou usar o pano das TNTzona A gente vai dropar a TNT Ela vai explodir tudo, galera Sim, a gente vai usar ela Pra descer mais rápido também É, aí uma coisa Sabia que a minha espada é um easter egg Entre aspas do Senhor dos Anéis Não, do Hobbit Porque o nome da minha espada é Stink Que é ferroada Não, ferro não É a espada do... Do... Meu Deus Bilbo Que deu pro Frodo Não é do Bilbo Ele deu pro Frodo Eu tinha nem viu o Hobbit Ficou falando aí Sim, sim E daí no caso Quem deu no homem Foi aquela aranha, né Que quando... Stink Ela fala assim, né Stink Nossa, eu achei Eu achei aquela aranha Vocês tem ferro aí Pra mim dá pra fazer esqueiro? Não, galera Não tenho, Mike Você quer subir lá E pegar os itens? Faz alavanca, Mike Alavanca Pega um... Não, mas eu quero Eu quero o esqueiro Porque eu descobri a coisa Eu tava sem nada Pra fazer na minha vida E eu peguei o esqueiro E tentei Sabe que dá pra acender o Creeper? Dá pra acender Creeper, galera Tipo, você clica no Creeper Ele estoura Tipo... Eu não sabia dessa Sinceramente Essa nova Eu não sabia Ó, vamos falar o seguinte Vamos se equipar E quando a gente tiver pronto pra ir A gente vai Porque a gente tem um spawn Na cama que a gente fez Então é só a gente morrer Então a gente pula De alguma altura alta Ou sei lá Não sei A gente dá um jeito Então a gente já volta Vamos lá Agora você tá pronto Vai, Mike Mostra o caminho pra gente Tô aqui, tó aqui Tá aí o Batista Cadê o Jotavê? Tô perdido Onde que é o buracão? Eu tô tão feliz Jotavê, vê o nosso nome? É, ó aqui embaixo Cheguei, cheguei, cheguei Boa, boa É pra cá, é pra cá Tem um velho aqui Pra onde que é? Achei, achei aqui, ó Eu tô aqui atrás, Mike Mike, seu primo tá atrás? Ô, você pega aqui, vem cá, vem cá Pera aqui Tô chegando, tô chegando Nossa, Mike, mais já? Nessa loucura? Peraí, peraí Vê se não tem algum minério lá embaixo Mike, os minérios Tem não Batista, vai junto Não Meu Deus É seguro É Meu Deus, Jotavê Ô, de verdade Jotavê mata a gente Mike mob mata a gente Peraí, ô, moço Tá vendo esse Creeper Tá vendo esse Creeper Vou acender ele Tá vendo? Quase que eu carria Peraí, vou acender o Creeper Não mata ele não Tá, acende ele Peraí, eu tô um pouco mais longe Olha, a aranha empurrou o amigo Olha, a aranha pulou Cendi, cendi Caraca, eu não sabia dessa Ih, quebrou os minérios Não é nada não Ô, Mike, peraí Seguinte, seguinte, seguinte Eu compro novo Alguém tem É Ó, tem ouro aqui do lado Bora pegar o ouro Peraí, eu vou pegar o ferro Ah, não, eu tenho ferro Peraí, seguinte Eu posso pegar aqui Então, ó, vamos fazer tocha Pra iluminar Porque eu não quero esse lugar Dando spawn de mob A cada segundo E meu pai Peraí, peraí Ninguém vai na minha frente Peraí, dá licença Tô começar a matança aqui já Achou um baú Tem muitos que ele tacando flecha de muito alto Vai pra ele Ah, meu Deus Ah, meu Deus Achou o baú Gold Nugget Gold Nugget Gold Aí, tô iluminando aqui lugar Pessoal, tem uma rosa lá embaixo É isso que eu tô vendo Uma rosa de Saron Aquela banda Velho, acho que tem uma rosa ali Ó, e um bloco de glass Isso é excelente Porque a gente pode pegar aquela rosa E pintar Ih, meu Deus do céu Você tá vendo esse canto aqui? Peraí que tem muito mob Vou ter que dar uma tendência lá JV, vem pra cá Ah, meu Deus Deixa eu ver antes de você ir Pega um bloco de ouro que tem em cima Deixa eu ver Tem esmeralda ali também Eu quero ir junto, eu quero ir junto Eu quero ir junto, vai, Max Sem Deus Meu Deus Mostra o teu de mob Tem que ir embaixo Eu vou explodir tudo Eu vou junto, eu vou junto Eu tô vendo JV, você vai junto, eu vou junto Adeus Eu quero ir junto, vai, Max Adeus, cara Adeus, cara Amo você Meu Deus JV 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 Eu quero que mais Tipo Eu não ligo pra minha vida Eu tenho várias Sim Tenho várias Tá certo, MEM Peraí, mas antes de descender o Scruper Vamos pegar Peraí Meu Deus do céu Que sustentos Quase cê caiu Vamos pegar o ferro Que tem aqui em cima Que vai ser importante Pra gente fazer aquela maçã Do nó Dependendo da qual eu faz Nesse episódio acendi o creeper e meu pai senhor e meu senhor jesus ai meu deus ai meu deus to com medo oh to com 6 god nugget da pra fazer um bloco Mike posso te falar uma coisa? você explodiu um baú? normal ah não Mike você não fez isso mas galera eu não sei onde tem baú aqui mas a gente falou pra tomar cuidado explodi não olha aqui o baú na minha mão explodi não ai eu quero matar de mim meu deus céu ferrou o que que será que tinha aquele baú? morri não tinha nada importante não acho que tinha algumas god nuggets vamos torcer pra que seja só god nuggets bom pelo menos a rosa não foi destruida ai meu deus pessoal pessoal olha a minha localidade eu to vendo sua localidade eu to atrás de você vamos iluminar essa região primeiro antes a gente eu tenho uma ideia ilumine que eu to chegando eu tenho uma ideia oh eu to vendo ah não isso aqui são ai que susto oh tem spawn de zumbi ali em baixo acendi o creeper boa batista é a melhor coisa que tem no mundo acendi um creeper sim galera a melhor coisa que tem no mundo acender o creeper nossa aquela rosa lá dessa é importante bom eu vou pegar a rosa pega a rosa ai pega a rosa boa batista oh enquanto eu to pegando aqui o ferro tem mais tem um monte de ouro ali em cima vamos pegar esse ouro inteiro é importante vou fazer a maçã do norte sim a maçã do norte galera não é feita com ouro em gote é sim com bloco de ouro ai cai no buraco aqui meu deus quantos ouros foi errado bate essa sua ah 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 meu deus foi nossa meu deus eu vou lá galera vo investigation não no prender meu deus go full o academy vai agora de 5 desce desce eu vou desce 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 ah meu deus x4 meu deus 진짜 eu tolp vai 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 c Sin unravel mas qual que da hora galera toma cuidado tomar cuidado tem dios aqui tambem meu deus ta acabado mi acontecer me matar calma a calma a ai meu Deus do céu, eu vou fazer tudo de tocha batei, batei tudo, ta limpo, ta limpo ta limpo pode prosseguir? pode quebrar o spawn ou não? e meu pai nossa e meu pai ai boa ta tudo iluminado acho dificilmente que vai dar spawn de mob se der spawn vai ser um lugar meio isolado mas vamos concentrar e fazer o seguinte galera tem um capacete de chainmail ai que o bicho dropou eu acho que tem alguma coisa suspeita aqui antes a gente vai a coisa suspeita vamos fazer o seguinte, vamos pegar o ouro inteiro quanto mais ouro melhor pra gente poder ver se a gente já consegue fazer a maçã do not a maçã só preciso de 9 ouro se não me engano 8 ouro 9 vezes 8 dá 36 ai bloco né, esqueci o blocão seu quanto? 52 52 70 ih meu deus achando que era 30 quem foi isso pra buzina? 30 eu to com 15 essa click serve pra que? pra fitar aqui os blocos? sim mas tem que ter o negocio que pinte né tipo a cor, tipo a gente tem uma rosa vermelha que não serve pra nada literalmente porque o vermelho a gente já tem ai quero um buraco sem fim meu deus também quero um buraco sem fim nos caindo aqui nossa senhora meu senhor eu peguei meu deus meu deus meu deus o que ta acontecendo aqui? quantos fios já tem? ouro já tem desculpa eu tenho ai meu deus é um creeper eu tenho 23 meu deus caraca eu to com 26 eu acho da pra gente fazer alguém tem a maçã aqui? eu to com 17 não tem umas maçãs eu comi deve ta la no baou meu deus eu juro que se o jv comer uma maçã eu juro que eu vou dar uma voadora vai abrir meu estomago eu vou eu vou abrir seu estomago e pegar uma maçã eu tava menerando aqui caindo um buraco é um cheio de item não é cheio de item não é cheio de item não é cheio de item é uma extensão de dungeon aqui ó meu deus nossa isso foi um sinal galera esse trovão meu deus caramba esse trovão foi uma extensão mesmo deixa eu ver aqui ó ai mike nossa eu nem to ai meu deus também me deu um tapa tem um dungeon aqui tem um dungeon aqui tem alguma coisa aqui tem redstone não tem nada aqui do lado não tem nada aqui do lado parecia que tinha uma dungeon mesmo né redstone ai 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 aqui tem alguma coisa ó tem um baulho do lado cara cadê se ah não eu fui minerado passando na frente o jv galera o jv é assassino a galera tava falando assim o jv mata todo mundo eu não faço sem querer galera sem querer vocês nunca fiz nada sem querer não é só que o jv ele faz muito sem querer entendeu essa é a única diferença então eu vou fazer sem querer só com muitas vezes ó bom o que que tem nessa dungeon praticamente nada só que tem um lugar ali que ta muito longe da pra pegar um baú e tipo pelo jeito da pra expandir muito o mapa caramba meu deus o que que eu achei aqui pek vem cá pra você ver o que? ai meu deus mike ai meu pai ai que rato meu coração doeu agora nossa senhora os fi os fi vindo pek matei calma ai caraca o dend é aqui galera o dend já? sim o dend é aqui tipo na verdade não da pra gente chegar nele mas da pra ver ele e o jv ta la em baixo o jv o que você ta fazendo lá meu deus dropa uma tocha ai pek pessoal posso dar o tp? tem vamo focar a ai meu deus tem rato ai vamo focar e fazer vamo focar e fazer vamo focar e fazer o então vamo fazer um lugar pro batiza voltar e vim pra cá de novo ai meu deus e mais desculpa jv vem pra cá e a gente tem que fazer outra basezinha já vou fazer uma base aqui deixa eu fazer aqui já eu ia falar pro jv dropar a água dele pro jv pro batiza pular eu dei chegar aqui em baixo mais rápido eu vou levar as coisas aqui da basezinha ai em baixo ta aproveita que então você subir lá no tubo e pegar a maçã pega a cama também porque ele vai precisar da maçã oi jv pega a cama também ou bater a gente quando voltar verdade mas vamo cuidar pra ninguém morrer se não vai nascer lá em cima eu to fazendo a basezinha eu vou lá em cima primeiro ta ó eu tenho 7 esmeraldas e 31 ferros pra queimar batiza quando você for lá em cima aproveita e vê se tem ferros pra lá pra ir lá e tá enquanto a gente ta passando aqui ta vou dar uma olhada beleza vamo já to chegando to rápido to fazendo a base aqui em cima bem aqui o tanto de mob lá eu to voltando aqui onde a gente tinha começado porque eu lembro que tinha bastante ouro aqui to indo pegar da hora esse lugar né isso aqui foi construido pelo criador primeira coisa que dava a perceber que foi tipo o criador do mapa que fez sim mas tudo é planejado com os mínimos detalhes só mais perto do criador tá no roteiro tudo no roteiro sim quem disse isso o que to falando agora no roteiro o que to falando agora no roteiro mas que os conselhos disse isso pera então já vou já tá batida falar agora que tá no roteiro quer dizer que tá no roteiro sim sim é tudo mais forte do roteiro eu to tudo no roteiro eu to tudo no roteiro então tava no roteiro pergunta se tava no roteiro sim sim tudo no roteiro as pessoas vão pensar que tá no roteiro mas não mas na verdade eles estão sendo enganados que não é que tá no roteiro então tá no roteiro pera aí será que 50 blocos de distância aqui tem um objetivo que é matar um esqueleto a 50 blocos de distância droga não era aqui tem um spawn de esqueleto galera tá vendo aqui do lado ó os esqueletos vão dar spawn e eles morrem em uma flechada agora tem que ver quanto que é de distância até no chão ali olha lá Deus falde não é de criar flecha deixa eu fazer uma coisa 50 blocos de distância tem vocês será que é que é que é 50? não é? será que é? to perdido eu fiz a casinha ali galera tipo um quadradão o negócio bate na parede de volta? não ele atravessa e tem um lugar aqui ó porque dá pra gente tentar fazer um negócio de matar o esqueleto a 50 blocos de distância sabia? ou você que bate na parede de volta? é a flecha só se o nome da flecha for recalque essa é a piara nossa 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 cara você vai ficar certo também sua cara foi rouro nossa cara você vai ficar certo também ai ai eu quero matar esse porno pode ser 50 blocos de distância não é cinquenta blocos de distância pera cebos to te rachando não não eu to aqui no topo ó tipo tem um 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 a TIEVEMENT ai meu deus Agora acertou uma flecha em mim de proposta Foi eu não Foi o senhor esqueleto ali atrás de você Não tem ferro aqui não, tem ferro aqui não Ouro? Tem, tem 4 ouro Então pega esses ouro aqui vai ser importante Então galera, assim que o Assim que o batista voltar a gente volta Bom galera, a gente disse que anteriormente A gente ia tentar matar os esqueletos fazendo aquele Aquele negócio pra tentar matar eles a mais de 50 blocos de distância Porém a mais de 50 blocos de distância No eixo X, né moço? Explica aí pra galera Se no eixo X galera no caso é Tipo, não de queda, sim de distância Largura no caso, vamos dizer assim Que na verdade é o contrário do que a gente tinha feito Que a gente tinha feito de altura Então por isso que a gente não conseguia os achievements quando a gente tentava Porque nunca ia dar certo E bom, já que a gente tá aqui agora Alguém tem crafting table? Não tem não Eu tenho madeira Então vem aqui fazer madeira que dependendo já consegue também fazer Como que fala? O item Porque se eu não me engano Não tinha maçã lá Mas o Mike tinha uma maçã Ah, eu tinha maçã, eu guardei ela pra o JTV não comer justamente É o que? Falei aqui ó Ainda bem Foi drop aí no chão, drop aí Não, não, não Moço, obrigado pro senhor Tá, então eu tô fazendo aqui tudo que a gente vai precisar Olha, eu consegui fazer dois blocos de ouro já Eu tenho quatro Nossa, falta... Vou dropar pra você, Pek Vamos lá Oito E mais os dois Você me dropou Cadê? Eu já peguei Eu já tenho seis gold aí também Então aqui a gente já tem nove E dá pra fazer já Então vamos fazer a maçã do notch Que é um achievement, galera Então isso vai ser ótimo pra gente Que a gente vai conseguir fazer Aí ó Golden apple E a gente conseguiu o achievement Boa Boa! Caramba Vou avançar agora Agora Deixa eu começar a maçã Deixa eu comer ela Quem vai começar É o que? Galera Quem vai começar a maçã? Mike, vai sair no sangue Pera aí Hoje é meu aniversário Pera aí, o melhor aniversário do JV? Não, foi ontem Pera, pera Pera aí, agora tem uma lenda A gente tem que fazer um dois ou um aqui Agora é guerra Agora é guerra Mas tem que fazer uma arena aqui Vamos fazer uma arena E o último que sobreviver Fica com ela Espanou uma batata Sério? Ai meu Deus Peguei Zumbi tropa uma batata Mas vamos fazer o seguinte Vamos pensar Da seguinte maneira A gente precisa achar diamantes Urgentemente Então a gente conseguiu um achievement Nesse episódio E tá tentando lutar Pra conseguir aquele segundo achievement Que é no caso do esqueleto Se não me engano A gente tava lendo Lá na página De fazer download do mapa Que eles dão uma dica Pra gente Pra como conseguir o achievement Do sniper duel Que eles falam assim Think outside the box Que é tipo Que significa Pense fora da caixa No caso a caixa É essa barreirona aqui Então se um esqueleto Der a sorte De dar spawn Naquela parede Ali no canto Lá no fundo E a gente vier Desse percurso Que a gente fez aqui E dar uma flechada nele Daqui pra cá Pá Posso revelar a coisa Que tinha um esqueleto lá Só que ele fugiu Ele fugiu Tinha ali antes De a gente gravar Tentando pegar Uma distância boa Pra conseguir matar ele Só que ele acabou Correndo pra cá Eu não sei Então a gente vai ter que dar sorte Dos esqueletos que nascerem aqui Ou darem spawn Ficarem numa posição boa Que a gente possa matá-los Sim Sim No geral é isso mesmo Que a gente vai ter que fazer Esperar Então galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado No próximo episódio A gente vai correr E ir atrás de finalmente Conseguir os nossos diamantes Que daí conseguindo os diamantes A gente consegue vários Ativements Que a gente vai liberar Um monte um atrás do outro E ver se a gente consegue Finalmente ir pro The End Ou ir pro Nether E de uma vez por todas Gerar o modo de game O modo de game não né O modo de... Gerar o mapa No caso o Capitão Gerar o mapa Sim, finalmente Então é isso galera Finalmente Eu não tô aguentando mais Tá difícil Também não Então é isso galera Até o próximo vídeo Falou Falou